Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu me chamo Rebeca. Hoje eu venho trazer para vocês esse barrado de crochê. Ele é muito fácil, tá? Vou ensinar aqui passo a passo. Você pode estar bordando um paninho de prato, fica bem bonito, ou uma toalha. Eu utilizei essa linha aqui, ela é da Anne, uma tesoura e agulha para crochê 1.75. Aqui, ó, 1.75. É um ponto bem fácil, tá? Você que é iniciante vai conseguir pegar também. Espero que vocês gostem, mas antes, pessoal, já vem aqui embaixo, já se inscreva no canal, ative o sininho também de notificações e já vai deixando o seu like, que é muito importante para me ajudar aqui no canal no YouTube. Então, vamos aqui passo a passo. Esse barrado aqui que eu vou ensinar, ele é bem simples e fácil, tá? Vou começar com a laçadinha inicial, ó, coloco minha agulha aqui, cruzei aqui, ó, seguro aqui com esse dedo para não soltar e com esse também, ó, puxa para cá para dentro, fazendo uma argolinha. Agora, eu vou soltar aqui, ó, aí eu já venho aqui na beiradinha do pano, já perfurei esse paninho aqui, ele é de amostra, tá? Mas você pode estar bordando um paninho de prato já, ou uma toalha. Coloquei a linha aqui dentro e faço uma correntinha para estar prendendo. Agora, aqui, eu vou subir três correntes, vou medir um espaço aqui, mais ou menos, de um centímetro, ó, venho aqui na beiradinha do pano, ó, vou fazer um ponto baixo. Puxei minha linha lá atrás e puxo essas duas laçadinhas aqui, ficando assim, tá? Aí, eu faço novamente três correntes, vou fazer o meu barradinho aqui, ó, vou pular mais ou menos um centímetro e venho aqui, ó, e faço novamente um pontinho baixo. De novo, gente, ó, três correntinhas. Agora, eu vou medir um espaço aqui de um centímetro, venho aqui, ó, e faço meu ponto baixo. Eu vou fazendo assim até lá na pontinha, ó, três correntinhas e um ponto baixo. Aí, aqui, gente, vamos trabalhar com múltiplo de dois mais um. Aí, eu fiz, ó, uma, duas, a casinha, ó, uma, duas. Aí, você vai fazendo essa casinha aí de duas até chegar aqui no finalzinho. Quando chegar no final, vai ter apenas uma casinha. Deixa eu acabar de completar aqui pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Já completei aqui o meu barrado, olha só como é que ficou, ó, sempre a casinha de dois, ó, uma, duas, uma, duas, uma, duas. Aí, vai sendo assim, ó, uma, duas. Aí, aqui no finalzinho, sobrou apenas esse espaço aqui. Aí, vai ter apenas uma casinha. Eu faço três correntinhas aqui, já perfurei aqui o paninho pra ficar mais fácil, ó, e vou fazer um ponto baixo aqui na pontinha. Tá? Vai ficar assim. Deixa eu consertar aqui. Vai ficar desse formato assim. Agora, vamos subir pra segunda voltinha, ó. Faço três correntinhas, viro o trabalho do lado avesso, ó, virei o paninho aqui, dou uma laçada aqui, venho aqui dentro, vou fazer dois pontos altos. Puxo a duas laçadinhas e mais duas. De novo, ó, mais um ponto alto. Essa correntinha que eu fiz aqui, ó, já vale como um ponto alto. Faço duas correntinhas, dou uma laçadinha aqui, ó, e no mesmo espaço, vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, e três. No mesmo espaço, tá, gente? Ó, você me acompanha aí passo a passo. Agora, vamos pular para o próximo. Deu uma laçadinha na agulha, vou pular esse espaço aqui, venho no próximo, vou fazer três pontos altos, Duas correntes de separação e mais três pontos altos no mesmo espaço. Uma. Deu uma laçada, vou pular esse espaço e aqui, de novo, vou fazer três pontinhos altos no mesmo espaço. Esse pontinho aqui é bem fácil, tá? Que são pontos simples, ó. Soltou aqui, peraí, ó. Três pontos altos. Duas correntes de separação e mais três pontos altos no mesmo espaço. Aí, eu vou fazendo assim, até ela, até chegar no final, tá? Dessa mesma forma. Ó, vou completando assim, até lá no finalzinho, sempre pulando uma casinha e já volto pra gente estar subindo a terceira voltinha. Chegando aqui no final, olha só como é que ficou. Aí, gente, eu fiz aqui seis pontos altos separados por duas correntes. No último quadradinho aqui, ó, aí que eu vou subir três correntinhas. Viro o meu trabalho para o meu lado, ó, para o outro lado. Dou uma laçadinha aqui e aqui dentro desse espaço aqui, ó, vou fazer dois pontos altos. Essa correntinha já vale como um ponto alto, tá? Como fosse. Duas correntinhas de separação e aqui dentro do mesmo espaço, vou fazer mais três pontos altos. Tá? Ficando assim, ó. Agora, vamos pular para o próximo. Dei uma laçadinha na agulha, venho aqui no próximo formato, ó, esse espacinho aqui de duas correntinhas que eu fiz. Vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas e, de novo, mais três pontos altos no mesmo espaço. Sempre vai ser assim, tá, gente? São pontos repetidos. Ele é bem fácil. Você que é iniciante, logo vai conseguir fazer também. Olha só como é que tá ficando, ó. Aí, no próximo motivo, ó, próximo espaço, eu venho aqui dentro dessa correntinha de duas, com duas correntinhas, vou fazer de novo mais três pontos altos, igual eu fiz aqui. Aí, vou fazendo assim até lá no finalzinho e já volto pra gente já estar subindo a próxima carreira. Olha como é que está ficando, ó. Bem simples, né? Mais bonito. Aí, ó, faltou esse último motivo aqui, ó, com essas duas correntinhas separadas aqui. Eu venho aqui dentro, vou fazer três pontos altos no mesmo espaço, tá, ó. Duas correntinhas, dois pontos altos aqui, ó, uma e duas. Aí, deu uma laçadinha aqui e vem aqui em cima dessa última correntinha aqui que eu fiz, vou fazer um ponto alto, tá? Vai ficar assim, ó, dois pontos altos aqui e um aqui. Agora, vamos subir para a próxima carreira, vou subir aqui, três correntinhas, viro o meu trabalho do lado avesso. Deu uma laçadinha aqui, aqui dentro do primeiro espaço com duas correntinhas, vou fazer apenas dois pontos altos. Sempre vai ser assim na pontinha, tá? Com dois pontos altos. Essa correntinha aqui, como, é como fosse, é, mais um ponto alto. Duas correntinhas de separação e aqui dentro vou fazer três pontos altos. Tá ficando assim, ó. Vamos pular para o próximo. Deu uma laçada aqui, no próximo motivo, ó, desse formato aqui, ó, de V, vou fazer mais três pontos altos. Sempre vai ser assim, o mesmo pontinho que eu fiz com a parte de baixo vai ser o de cima. Ó, três pontinhos altos, duas correntes e mais três pontos altos no mesmo espaço aqui, para estar completando o nosso barrado de crochê. Eu vou fazendo assim até lá no finalzinho. Olha, você vai completando aí. Aqui, ó, vai ser o mesmo desse daqui, tá? Deixa eu acabar aqui e já volto. Olha, já completei aqui, ó. Já estamos aqui na quarta carreira. Olha só que bonitinho. Você me acompanha aí passo a passo. Se caso você errar, você desmancha de novo. Aí, eu cheguei aqui no finalzinho, ó, nesse formato de V aqui, eu fiz três pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. E o último ponto alto, eu vou fazer aqui, ó, na última correntinha aqui, ó, na pontinha do nosso barrado. Como fosse três pontos altos, esse ponto alto aqui, ó, como fosse esses três juntos aqui, tá bom? Agora, eu vou subir três correntinhas novamente, viro o meu trabalho, e vamos para a última volta. Dei uma laçadinha aqui, aqui dentro, vou fazer dois pontinhos altos. Essa correntinha que eu fiz já vale como um ponto alto, tá? Ó, vai ficar três. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo espaço. Vamos seguir assim, passo a passo, do mesmo jeito que eu fiz embaixo. Aí, você pode fazer quantas carreiras você quiser. Ó, vou pular para o próximo. Dei uma laçada, venho aqui dentro desse formato de V, ó. Faço três pontinhos altos. Duas correntes de separação e mais três pontos altos no mesmo espaço. Totalizando aqui, vão ter seis pontos altos separados no meio por duas correntinhas. Olha, gente, que legal. Olha só como é que fica o paninho de prato. Se caso você for botar aí um pano de prato, fica bem mais valorizado aí o seu paninho. Aí, no próximo aqui, ó, desse formato de V, vou fazer a mesma coisa aqui. Vou seguir até lá no finalzinho dessa mesma forma, do mesmo formato. E já volto já para a gente estar finalizando. Olha, completando aqui, ó. Faltando esse último motivo para estar fechando. Aí, vou mostrar para vocês como que ficou. Aí, ficou com uma, duas, três, quatro. E com esse aqui de baixo, cinco voltas. Bem bonito, né? E simples, ó, a ponta como é que fica. Então, deixa eu só terminar aqui com vocês no final, para a gente já estar finalizando. Fiz aqui o penúltimo motivo, dou uma laçada aqui. Vem aqui no último, ó, nessas duas correntinhas. Vou fazer de novo, três pontos altos. Para você que é iniciante, esse pontinho é bem legal, tá? É simples de fazer. Você já pega rápido, subo duas correntes para separar aqui. Vou fazer mais dois pontos altos aqui na ponta. Sempre na pontinha vai ser aqui, ó. Dois pontos altos aqui dentro e um ponto alto aqui fora, ó. Nessa penúltima, nessa última correntinha aqui. Então, vai ficar assim, ó. Aí, eu já posso estar cortando a linha para estar finalizando, ó. Puxo lá atrás, ó, e puxo tudo para cá, para dentro. Aí, eu venho aqui do lado avesso e já arremato aqui, ó. Puxo a linha por aqui por dentro. Ó, puxei para cá, para estar escondendo. E aqui atrás do paninho, eu já posso estar arrematando de novo. Ó, pego uma linha aqui, ó. E arremato para estar escondendo aí. Ó, puxei aqui e puxa tudo para cá, para dentro. Agora, eu já posso apertar aqui, ó. E cortar a pontinha da linha. Olha só como é que ficou, né? Bom, gente. Esse aqui é o passo a passo que eu ensinei. Espero que vocês gostem, tá? Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no meu canal. Deixe um like também para estar me ajudando, que é muito importante aí no meu trabalho de crochê. E até o próximo vídeo. Tchau.